Música Meu nome é Virgínia, eu sou profissional de música, tenho licenciatura em música, tenho mestrado e doutorado em ciências sociais pela PUC São Paulo, especialização em musicoterapia. Atualmente eu trabalho na UESB como analista universitária, desenvolvo projetos na área de música. Entre eles é o projeto Vida Ativa, que atende idosos e tem como foco a canto-terapia. A musicoterapia nós podemos tentar conceituar a partir da utilização da música e dos seus elementos, que é a harmonia, a melodia, o ritmo e o som, para estabelecer relações que poderão nos ajudar a criar conexões com outros universos que às vezes são intangíveis a partir do racional. Então a música adentra esses universos que são muitas vezes impenetráveis, de uma forma talvez verbal e ela possui uma linguagem até muito mais emocional do que qualquer outro tipo de intervenção, ela ajuda nessa conexão para podermos fazer as intervenções a partir das leituras das emoções que ela provoca em cada cliente. As pesquisas de musicoterapia são pesquisas relativamente recentes, não são pesquisas que estão muito aprofundadas. Existem vários desafios ainda porque os campos de estudo ainda são insuficientes, são raros os espaços que nós encontramos para poder realizar essas pesquisas. Mas existem vários musicoterapeutas que são pesquisadores, que escrevem um pouco sobre a pesquisa em musicoterapia. Aqui no Brasil nós temos ali a Regiane Barcelos, o Gustavo Gatino, temos Rita Dutra. E alguns musicoterapeutas que são atuantes no campo e que estão em constante pesquisa. O que eu percebo dentro da pesquisa é que ela ainda é, ainda existem muitas lacunas e ela precisa ser mais estimulada e que precisa ter mais investimentos e mais espaço. Esse trabalho é um trabalho que vem sendo desenvolvido a princípio. Não era um foco na musicoterapia, ele tinha mais uma perspectiva mais social nesse aspecto, mas após alguns estudos a gente percebeu a importância de se aplicar a musicoterapia dentro de um conceito mais amplo. Então o projeto vem atendendo alguns idosos até por indicações de profissionais de saúde, porque a nossa proposta é sempre trabalhar com equipe multidisciplinar, até para que a gente possa ter esse retorno sobre os avanços e o que realmente esse tratamento poderá ajudar a minimizar os impactos que são comuns no período de envelhecimento, que a gente considera a velhice. Esse período que apresenta alguns desafios na área de saúde, então a musicoterapia vem contribuir. E aí eu falo especificamente do idoso, porque é a área que eu atuo, mas ela influencia sempre no bem-estar, na qualidade de vida, na melhoria da autoestima de qualquer pessoa. Quando se trata do idoso, a gente vê, por exemplo, a importância da música na questão da manutenção das atividades que são relativas à memória, porque sempre as principais doenças que acometem e que são mais evidenciadas na área de envelhecimento, elas estão associadas a algum tipo de demência, então a memória é sempre devastada por algumas doenças. Então a gente tenta fazer uma musicoterapia preventiva também, na intenção de que essa prática seja uma prática comum no dia a dia do idoso, para que ele possa sempre estabelecer essa relação da música e memória. Dentro do projeto, a gente já observou algumas práticas interessantes e algumas reações de alguns participantes, no sentido de, por exemplo, um idoso que ele chegou com um quadro bem grave de demência, já com diagnóstico de Alzheimer, ele já tinha alguns problemas em relação à memória, porque ele às vezes não conseguia reconhecer os próprios filhos, os netos, os familiares, e durante uma sessão de musicoterapia, ele ouviu a música Asa Branca e pediu à cuidadora para que ele dançasse. Ele era cadeirante, estava com os movimentos bem limitados e nós conseguimos que ele se levantasse e começou a dançar de uma forma mais lenta e depois eu me aproximei e perguntei a ele se ele conhecia aquela música, ele me disse que era Asa Branca, eu perguntei se ele conhecia o compositor, ele me disse que era Luiz Gonzaga. Então, assim, nós sabemos que a última memória que nós perdemos é a memória musical, né? Isso foi o nosso querido Raul Pax que disse, que é um estudioso na área de memória e ele ressalta essa questão, que a música, ela fica no nosso inconsciente durante muitos, muitos, muitos anos. Então, é muito difícil você esquecer sua identidade sonora musical, mesmo que todo o seu cérebro esteja comprometido dentro de uma patologia. mas a música, a memória musical, ela continua intacta. Então, é uma forma que a gente utiliza, às vezes, de resgatar a própria história de vida e as relações que a música pode trazer no desenvolvimento da emoção e das próprias, ajudar nessas limitações que são comuns na área de envelhecimento. A música, ela toca no íntimo, ela nos faz movimentar, ela tem um poder no físico, social, emocional, biológico. Então, a música exerce esse poder, né? Poucos são os seres humanos que não dispõem de dispositivos neurais para entender e sentir a música dentro da sua visão, da sua vida, né? E eu acredito que a qualidade de vida, ela está muito associada à sua condição de percepção da vida. Tem um autor que fala que a questão da qualidade de vida está associada à questão da ausência de doença. Mas, na verdade, esse autor, ele diz o seguinte, que apesar das doenças, das patologias, existem pessoas que enfrentam de diversas formas. Então, a música, ela vem ajudar essas pessoas que estão dispostas a enfrentar de forma diferente os mesmos problemas. Então, não importa qual a doença que a pessoa tem, importa qual a pessoa que a doença tem, que essa pessoa vai ter um comportamento diferente de acordo com a intervenção, seja ela na música ou em outras terapias diferentes da música. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto